Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao Estratégia em Choque, eu sou o Marcelo e hoje nós vamos continuar a nossa malha de satélites, só que nós vamos passar aqui, vamos ver o que a gente tem de experimento para fazer. A missão, leituras abaixo, vai dar um dinheiro bom isso aqui, vou pegar isso aqui para fazer depois, e algumas pesquisas de temperatura em Mu, mas por enquanto só vou pegar essa missão, porque ela dá uma boa grana só de avançar nela, talvez a gente até consiga fazer alguma coisa disso aqui nesse episódio. Vamos lá? Qual é o meu objetivo nesse episódio? É colocar três satélites em torno de Mu, e aproveitar e já tentar fazer um pouso. Então eu vou subir com aquele mesmo lançador de satélites do episódio passado, vou fazer algumas alterações nele. Assim que eu terminar essas alterações eu retorno. Bom, fiz aí todas as alterações, qual é o objetivo? É lançar o foguete, chegar até a órbita da Lua, aproximadamente uns 300 mil metros, tá bom. Soltar esses três satélites a 300 mil, e pousar com a sonda restante na Lua, e fazer alguns experimentos que a gente está precisando de ciência para continuar nossas pesquisas, né. Então já fiz todas as alterações, já salvei com um novo nome, vamos, coloquei as, comprei a suporte de aterrissagem LT1, né, que é aquele grandão, e vamos para o lançamento. Vamos lá, aceleração no máximo, piloto automático ligado, lançamento para a soltura dos satélites em torno de Mu, ó Mu lá, fala nela, tem três, dois, um, ok. Ok, atingimos a órbita, bem baixa, né, 73 por 78, não esquece, sempre que você atingir a órbita, não esquece já de abrir as antenas, porque a partir do momento que você perder o contato com o KSC lá, já era, aí é só na próxima volta, e se você não conseguiu estabelecer uma órbita, você vai cair com certeza se você não tiver um piloto, tá, então assim que você atingir uma órbita, ou assim que você atingir o espaço, já abre as antenas, tá, pra não correr o risco aí de perder o sinal com o KSC, porque assim que você perder o sinal, as antenas, elas não conseguem retransmitir com as antenas fechadas, tá, Se as antenas estiverem fechadas, se elas não estiverem estendidas, você não consegue o controle da nave, através do satélite de retransmissão. Vamos marcar aqui Mu como alvo, e vamos efetuar uma manobra mais ou menos aqui. Aqui tá bom, só que eu quero aproximar mesmo, distorcer até lá. Beleza, já vamos ser pego aqui pela gravidade de Mu, vamos ver como é que tá aqui, como é que tá passando aqui isso aí, A gente tá passando no Equador, passando um pouco abaixo da linha do Equador, vou dar uma ajustada nisso aqui. Como é que a gente ajusta? A gente acelera aqui no normal, né, que o normal seria pra cima da nossa órbita, ó, aqui é o antinormal, se eu acelerar aqui eu vou descer, só que eu não sei como é que eu vou estar sendo capturado lá, né, então deixa eu dar só um aceleradinho pra ver pra onde vai aqui. Aí tá vendo, foi pra baixo, então a gente acelera no normal mesmo, até a nossa órbita passar ali no, na linha do Equador. Quanto mais atrás a gente fizer esse ajuste, menos delta V a gente vai gastar, né, menos combustível. Acelerar daqui. E agora a gente vai passar praticamente na linha do Equador. E vamos acelerar até esse periastro aqui, um dia e uma hora. Agora a gente acelera no nó de retrocesso, né, porque a gente precisa diminuir a nossa velocidade, pra que a gente comece a orbitar a Lua, pra que a gente seja atraído pela gravidade da Lua, né, Aqui no caso a gente só tá sendo, é, nossa rota só tá sendo alterada, por causa da força da gravidade da Lua. Se a gente diminuir a nossa velocidade, vai chegar ao ponto que a Lua vai capturar a gente. Que é, agora, aí ó, tá capturado. Agora eu vou baixar aqui, mais ou menos, pra uns 300 mil, eu falei, né, Que eu quero colocar os meus satélites a uns 600 mil metros, mais ou menos. Vamos lá. A gente sabe que não vai perder o sinal, né, porque a gente tem bastante satélite, então... Tá bem tranquilo quanto a isso, vamos colocar aqui, tá bom, 295. E aí a gente acelera até o outro lado agora, e diminuiu o Apoastra. Ó, alternando os satélites. Ó, vamos perder o sinal com KSC, mas vamos continuar com o sinal com esse satélite aqui, ó. Olha, né, pegamos, estamos pegando bastante, estamos pegando sinal lá de trás ainda, dos satélites de trás. Tá bem tranquilo. Agora a gente volta aqui pro nó de retrocesso de novo. Vamos ver como é que tá a nossa órbita aqui, ó. Ela tá um pouquinho, um pouquinho fora, mas tá bom, aqui não tem problema não. Ela tá um pouquinho fora da linha do Equador, que é pouca coisa. Vou acelerar aqui, diminuir, pra mais ou menos uns 300 mil também. Puxando aqui o meu bilhastro pra trás. Tá bom. Aí tá ok, não precisa ser perfeito, não. Então vai ter várias... Vários testes pra ser feito de temperatura. Inclusive esse aqui ficou... Essa órbita aqui ficou perfeita pra fazer esse aqui. Então agora qual que é o esquema? O esquema é a gente já lançar os três satélites de uma vez. Não tem problema. Eles já estão nessa órbita mesmo. Eles vão ficar pertinho um do outro. Coloca aqui... No nó de progressão. Já sobrou muito combustível. Coloca aqui no nó de progressão. Porque como a gente vai diminuir muito o peso agora, Então vai ter bastante combustível pra pousar. A gente só não vai conseguir voltar, né? Mas nem era esse o objetivo. Essa sonda vai ficar por lá mesmo. Só espero que eu consiga deixar ela em pé. Então vamos soltar esses três satélites aqui. Um... Dois... Três... Os três satélites estão soltos já. Virar aqui... E acelerar bem devagar. Bem devagar mesmo. Porque... Um vacila aqui. Vou até colocar o limitador aqui, ó. Bem baixinho. Meio por cento. Porque se acelerar errado aqui, Os três satélites batem um no outro. E aí, o Kraken vem nos visitar. Agora eu posso pôr cem por cento de volta. Já tá bem distante. Agora vamos acertar... Essa... Essa descida aqui. Como as órbitas saíram dos satélites nessa aceleração. Um ficou bem distante dos outros. Mas não tem problema. O importante é que... Os 300 mil vai ficar bem parecido. Então, pra gente fazer aquele... Ó, agora só sobrou. Como eu liberei os satélites. Só consigo sinal com esse aqui, ó. Porque eu só tô com três... Quatro antenas agora, né. Por isso que é sempre bom você... Iniciar a malha de satélite o mais cedo possível. Mesmo que gaste um dinheiro aí. Vamos lá. Vamos abaixar. Vamos começar abaixando essa órbita aqui. Vou abaixar aqui. Acima de 11.600. Vamos começar aqui, então. Baixando esse imperiastro aqui. Pronto. 38. Tá bom. Lá aí do outro lado, a gente abaixa ele mais. Pra gente tentar completar essas missões aqui. Antes de pousar. Recuperei o sinal de novo. Perdi o sinal por um tempinho, mas já recuperei outra vez. Beleza. Vamos acelerar aqui no... No de retrocesso. Se eu acelerar no retrocesso um pouquinho pra cima. Eu consigo dar uma acertada aqui na... Mas como eu não tenho a posição do... É... Do nó ascendente e do nó descendente, né. Com relação a Moon. Eu não tenho como pegar isso quando eu já tô orbitando o planetamento. Porque eu marque Moon como alvo. Eu não consigo a posição do nó ascendente e do nó descendente. Então o máximo que eu consigo fazer. É o que? Eu ajusto. Que eu posso ajustar, né. É colocando assim, ó. Eu coloco em linha reta. A órbita da Lua. Tá vendo que ficou retinho aqui, ó. Não dá pra ver o outro lado. E eu consigo ter uma ideia da posição da minha órbita. Então eu sei que eu tô um pouco mais alto desse lado aqui. Então pra eu abaixar aqui. Aí vai levantar aqui. Eu tenho que acelerar no antinormal. Tá vendo? Se eu acelerasse aqui, ó. Eu ia acelerar no normal. Só que como a órbita tá bom o jeito que tá. Vai até me ajudar a passar em cima desse... Desse experimento. Eu vou manter aqui. Só vou acelerar no... No retrocesso. Pra baixar aqui. 36, 33... Aqui tem mais algumas pra fazer. Acima de... 10, 700. Se eu acelerar no normal aqui. Eu vou subir a minha órbita. Entendeu? Mas eu quero passar por cima desse aqui. Deixa eu ver quanto combustível eu tenho. 278. Acho que eu vou gastar mais ou menos uns 150. Pra pousar. De delta V. Vou tentar pelo menos fazer esse aqui. Vamos acelerar aqui no... No normal. Normal não, né? No antinormal. Eu quero descer a órbita. Vamos ver quanto é que a gente consegue desvio aí. Dando... Um burst aqui. Ó. Viu? Ela desce rápido. Beleza. Vamos ver se a gente consegue passar ali por cima. Não vou perder o sinal. Tá muito alto, 56. Acho que aqui vai dar sim. Vai de fora. São dados de... Temperatura. Opinar ele aqui. Beleza. Assim que a gente passar por cima... Só ver aqui onde é que ele tá. Tá aqui. Então quando ele estiver aqui... Aqui a gente vai estar passando em cima dele. Mas ele vai piscar antes, eu acho. Vou acelerar o tempo aqui. Quase sem sinal. Tá vendo? Tá chegando perto aqui do... Do meu radial de dentro. Vou estar apontado pra ele... Quando eu puder fazer o experimento. Você vê que ele vai estar bem abaixo de mim. Vamos ver se ele vai piscar, né? Nessa altura aqui. Aí piscou. Só gravar a temperatura. Já tem os dados já. Não preciso manter. Ainda tem o 263 de combustível. Vamos ver o que a gente ainda consegue fazer. Ó. Eu tô indo nessa direção. Então se eu acelerar no normal. Eu vou subir ainda mais a minha órbita. Eu quero aproveitar e fazer esse aqui também. Então o que eu vou fazer? Eu vou acelerar no... Antinormal. Que no caso é esse aqui, ó. Tá vendo? As setinhas pra fora... É... Anti. As setinhas pra dentro... Quer dizer, o pontinho no meio... É normal. As setinhas pra fora... É o antinormal, tá? É pra baixo. Em relação a sua órbita, né? Porque no espaço não existe. Em cima e embaixo. Norte. Leste. Não existe. Não existe esse tipo de orientação no espaço. Então vamos acelerar aqui no antinormal. Pra gente abaixar a nossa órbita. Aí. Tem muito? Não. Acho que tá bom. E aí a gente repete. Mas... Hum... Será que vamos perder o sinal? Hum... É possível que a gente perca o sinal. Apesar que... É... Vamos tentar, vai. Perder não tem problema. Vai pegar o sinal desse outro aqui. Mas ele ainda tá muito longe. Vamos perder o sinal do primeiro. É, acho que não vai dar. Esses três satélites já deveriam estar repetindo, sei lá, e perdidos. Vou passar em cima, mas não vou conseguir fazer o experimento. Pega um sinalzinho aí de algum lugar. Aí não vai rolar não. Tecnicamente aqui eu já estaria passando em cima, já. Mas saindo da sombra de Kerbin não deu. Perdi o sinal. Tá. Vamos esperar o sinal voltar. E vamos ver o que a gente consegue fazer ainda aqui. O sinal deve voltar já, já. Ó lá. Voltou. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que eu vou gastar muito combustível pra tentar subir na altura de fazer esses dois aqui, ó. E aí é possível que eu não consiga pousar. Mas mesmo assim eu vou tentar. Então eu quero subir. Então eu acelero no normal. Vamos lá, vamos ver quanto é que vai ser essa diferença. Tá vendo? Não vai dar. O eixo da minha órbita tá nessa posição aqui. Então quando eu acelero no normal, eu vou subir toda essa parte aqui. Só que no eixo ao contrário eu tô descendo. Então pra eu levantar essa parte aqui, eu deveria acelerar no antinormal lá. Porque aí eu abaixo essa metade aqui, né, da circunferência e a outra metade eu levanto. Sempre do ponto onde você acelera, pra um lado vai tá subindo e pro outro vai tá descendo. Então aqui nesse ponto, se eu acelerar no normal aqui, desse ponto até o extremo do outro lado, em uma linha reta, toda essa metade aqui vai tá subindo. Só que a metade de trás vai tá descendo. Então, como vai gastar muito delta V, eu acho melhor eu já começar a preparar o pouso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou já acelerar aqui no nó de retrocesso. Vamos dar uma baixada aqui no feriastro. Eu quero pousar na parte aqui, clara. É, aqui eu consigo pousar dentro dessa cratera. Eu não tô muito afim de pousar dentro dela, não. Talvez seja muito acidentado. Vou tentar pousar um pouco antes. Então eu vou tentar dar uma baixada mais aqui. Vou tentar pousar mais ou menos por aqui. Diminuir aqui um pouco mais. Eu acho que aqui já é um local razoável já pra pousar. Vamos lá. Acelerar um tempo aqui. Estamos com sinal. Vai tá tranquilo. Vou tá virado pra... Talvez eu tenha até sinal direto com o KSC quando for hora do pouso. Vai até ajudar a transmitir os dados, né? Vamos ver aqui. Aqui lá do que tá o KSC. Aí tá quase virando pra mim. Vamos lá, vamos começar a diminuir essa... Nossa, o terreno tá bem acidentado aqui. Vai ser muito difícil de eu conseguir colocar essa cápsula em pé sem RCS. Porque eu não vou ter como manter ela estável na hora do pouso. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vou procurar um lugar aqui mais ou menos pra pousar. Acho que dentro dessa cratera aqui, acho que... Tá muito acidentado. Acho que nessa parte aqui de cima aqui já tá... Tá de bom tamanho. Sem RCS é muito difícil você conseguir colocar a cápsula em pé. Porque na hora que você encosta no chão, você praticamente perde o controle. Eu vou diminuir aqui já. Eu vou pousar mais ou menos aqui nessa região. Então vou diminuir de uma vez. Vou botar aqui no nó de retrocesso. Aqui ó, como já vai automático já. O nó de retrocesso já vai indo em direção ao ponto mais alto aqui ó. Da minha nave ball. Ó a velocidade crescendo de novo isso aqui. Essa velocidade que tá crescendo aqui é a força de atração da lua em relação à minha nave. Então ela tá me puxando. Essa aceleração aqui é ela me puxando. Vou diminuir mais um pouco. Eu acho que talvez o combustível até daria pra voltar, mas não coloquei paraquedas. Mas não tem problema. O importante é pousar e cumprir a missão. Mais um pouco, acelerar. Tô trazendo bem devagarzinho aqui o... O meu nó de retrocesso. O máximo que eu posso aqui pro... O centro exato aqui ó. Acelero mais um pouquinho aqui. Aí ó. É pra eu cortar a minha velocidade lateral, tá? Minha velocidade de aceleração horizontal. Eu quero só manter vertical. Eu quero tá em linha reta. Na hora de descer. Com a sombra. Vou dar um burst aqui. Foi demais. Vamos ver como é que tá o terreno aqui. É, talvez dê pra ficar em pé. Agora eu vou queimar bem devagarzinho. Tentar pousar com mais ou menos uns 5 metros por segundo. Beleza. Deu pra ficar em pé. Tranquilo. Vamos ver como é que tá pra enviar esses dados aqui. Tô pousado. Vamos ver aqui o que a gente conseguiu completar. A gente fez essa aqui. Aterrissamos imun. Tá tranquilão. Agora vamos observar aqui os materiais. Ó, se eu enviar agora. Eu só vou receber 35%. Isso é pouco. Acho que eu consigo um pouco mais quando eu tiver o sinal direto com o KSC. Vamos acelerar um pouco o tempo. Pra eu conseguir o sinal direto com o KSC. Vai iniciar os experimentos. 49% Por enquanto Tá bom Vamos fazer aqui Não esquece da carga elétrica Pra Eu tenho bastante Porque eu coloquei duas baterias nesse módulo Então eu tenho 410 Mas só o Só o Ciência Junior aqui Fomeu mais da metade Da eletricidade Vou mandar aqui O MisteriGo também Acho que vai dar pra enviar Transmitível Sobrou 91 Mas tá carregando O sol tá batendo nos painéis Nesse painel aqui Exposição tá 047 Nesse aqui Tá 0, esses dois painéis de trás Aqui não tão recebendo luz Esse aqui 014 E esse aqui 047 Por isso tem que pôr sempre 4 painéis né No mínimo Pra que você Absorva a Energia solar aí De todos os lados Então vamos enviar aqui agora Os dados de temperatura Mais 13 Será que dá? Vamos ver Tem 100 Vamos ver quanto vai gastar Ixi, gastou 70 Vou deixar carregar um pouco Vamos acelerar o tempo Pra mandar os de pressão Deixa eu carregar uns 150 Mais ou menos Tá vendo? Tá diminuindo A quantidade de luz Tá recebendo Já tá bom E agora vamos enviar aqui Os dados de pressão Mais 20 é bastante ciência Deu 70% Tá dando Tranquilo Já enviamos tudo Vamos lá no centro espacial Vamos ver se apareceu Alguma missão Com relação a boom Que a gente já possa Já possa concluir Já Não Já apareceu Mimos Já Operação de temperatura Em Kirby Explore Mimos Vamos já Pegar de Mimos Já pra pegar Essa grana Aí E agora Pra finalizar Vamos abrir Aqueles satélites Lá Beleza 600 por 600 E tá pronto Agora eu tenho Sinal constante Em torno de moon Quando eu chegar aqui Com os rovers Já vai tá tudo No esquema Vamos dar uma olhada Lá no centro espacial Como é que ficou As missões 334 mil O dinheiro já tá subindo Outra vez Testar o separador Mas eu não tenho Mais espaço Pra missão Então Não tem mais O que ser feito Então 136 de ciência Vamos ver aqui Eu acho Que agora O mais importante Pra gente É pesquisar Controle de voo Avançado Pra liberar Esse RCS Aí Já tá fazendo Falta Já Porque Mesmo que eu Pesquise As rodinhas Pra fazer Os rovers Eu Não tenho Como enviar Eles pra lá Porque a coifa Tá bloqueada A coifa É aqui Eu não tenho Como fazer As duas pesquisas Ao mesmo tempo Não no momento Deixa eu pensar Aqui Acho que é melhor Controle de voo Avançado Mesmo Talvez no próximo episódio A gente já vai pousar Em Mimos Eu posso guardar Essa ciência Não adianta Eu querer colocar Satélites em Mimos Porque É muito distante Não vai ter Retransmissão Entre os satélites O máximo Que eu vou conseguir É um sinal De kerbin Direto Em um dos satélites Pra que eu não perca Comunicação Do outro lado De Mimos Esse é o máximo Que eu consiga fazer É Mas eu preciso alterar Essa nave Deixa eu pensar Acho que dá pra fazer A mesma coisa É Eu vou guardar Esses pontos de ciência Eu vou ir até Mimos No próximo episódio E aí O que a gente conseguir De De ciência Por lá A gente libera De uma vez A exploração espacial E a construção Avançada E talvez Já dê pra pesquisar Também o controle De voo avançado Não sei Mas acho que Por esse episódio Aqui já tá De bom tamanho Já conseguiu pousar Na lua Em Mundo Colocamos Três satélites lá Já tá garantido Nosso sinal Constante Beleza É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo